O governo está patrocinando uma verdadeira farra de contratações possivelmente ilegais no Hospital da Polícia Militar. Dezenas de contratos estão sendo feitos e publicados no Diário Oficial do Estado. Segundo a documentação que obtivemos, trata-se de contratação direta, sem intermediação de empresas de terceirização de mão de obra. Entre os contratados, o médico Bismarck de Arelião e Sérgio Rafael. Também foram contratados auxiliares de serviços gerais, Augusto Figueiredo Neto e Marcos Vinícius Lima Viana. Além disso, firmou-se contrato com a psicóloga Fabiane Gouveia da Silva Brum e com a farmacêutica Keliane Feitosa Cruz. Foi contratado também o técnico Harry Gitz dos Santos Oliveira. Estes são apenas alguns dos inúmeros casos de contratos sem concurso público e sem qualquer aparência de legalidade. O governo se defende e afirma estar respaldado. O tenente-coronel Marcos Rogério de Souza diz que as contratações têm amparo na Lei nº 7.386, de 2020. O Ministério Público deve entrar no caso. Confira a relação completa de contratados do Hospital da Polícia Militar no portal TV Piauí e TR Notícia. Entre os meses de janeiro e junho de 2022, o governo do PT no Piauí já gastou nada menos que cerca de R$ 24,3 milhões com propaganda e publicidade. Os gastos foram feitos pela Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí, que responde pela publicidade oficial do governo e que exerce um controle fora do comum sobre os meios de comunicação locais. Segundo matéria que publicamos no portal TV Piauí e TR Notícia, os valores apontam para média mensal de R$ 4 milhões e projetam gastos de R$ 50 milhões ao longo deste ano de 2022. Mas os valores podem chegar a bem mais que isso, se considerarmos que, no ano passado, 2021, foram gastos cerca de R$ 75 milhões com a propaganda governamental. No mesmo período, o governo do PT aqui no Piauí gastou apenas R$ 21 milhões com segurança pública. Confira no portal TV Piauí a relação de todas as emissoras de rádio e TV, além de jornais e portais que receberam recursos do executivo piauiense ao longo de 2022. Mais uma cobrança judicial contra o governo do Piauí por causa de suposto calote atribuído ao então governador Wellington Dias, pré-candidato a senador pelo PT. Ele comprou e não pagou cerca de 200 mil doses da Coronavac contra o Covid-19, num total de R$ 12 milhões. Em março deste ano, a Fundação Butantan de São Paulo protocolou uma cobrança extrajudicial na Secretaria de Saúde do Estado. O então secretário Florentino Neto deixou o cargo para ser candidato a deputado federal e não pagou a conta. A Fundação agora está cobrando a dívida na Justiça. Ingressou com a ação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí com o pedido de eliminar. O TJPI ainda não se manifestou e aguarda posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, que deve ocorrer nos próximos dias. Na época da aquisição, Wellington Dias posou para fotos e matérias pagas ao lado do então governador de São Paulo, João Dória, para anunciar a aquisição das vacinas. Uma observação interessante. Nas matérias do próprio governo de Wellington Dias, a sua assessoria fazia questão de dizer que a compra não envolvia o Ministério da Saúde. Dessa forma, o governo do Piauí não vai poder culpar o governo Bolsonaro por esse calote. Mais esse calote.